O Hemocentro aqui de Rio Preto registrou queda no número de cadastro de doadores de medula óssea. A doação, às vezes, é o único recurso para salvar vidas de pessoas que estão enfrentando alguma doença. É por isso que a gente faz aquele apelo todo especial para você que está nos acompanhando. Lennon estava no primeiro período da faculdade quando se cadastrou como doador de medula óssea. Treze anos depois, ele pôde salvar a vida de uma criança de dois anos de idade. Nem lembrava mais. Quando eu recebi a ligação, eu falei, meu Deus, é real. Foi muito emocionante, ainda mais para a criança. O procedimento meu foi direto na medula, igual o doutor Piclo explicou. Esse procedimento, por ser uma criança, o peso ser muito diferente, foi muito tranquilo para mim. Então, foi uma microcirurgia de minutos, foi muito rápido. O Hemocentro de Rio Preto registrou queda nos cadastros de doadores de medula óssea. Nos primeiros seis meses deste ano, 1.788 pessoas se cadastraram no Hemocentro de Rio Preto e Hemonúcleo de Catanduva. No ano passado, o número chegou a 1.977. Redução de quase 10%. A gente tem necessidade de recorrer ao banco de doadores de medula para ajudar uma parcela de pacientes que precisa de transplante para se curar. Muitas dessas pessoas, infelizmente, não vão encontrar doador na família. Então, a gente acaba ainda precisando recorrer aos bancos para que essas pessoas possam ser curadas e retomar sua vida. Há duas formas de coletar células para transplante, totalmente seguras para o doador e realizadas em Rio Preto. A gente pode coletar diretamente da medula óssea, através de um pequeno procedimento cirúrgico, que a gente faz com tudo isso programado. A gente utiliza os anestesistas, faz avaliação pré-anestésica, faz toda a avaliação para que seja seguro. Mas também a gente pode coletar pela veia, que é o procedimento de aferes. A gente dá um remedinho para o doador e o doador expulsa as células da medula óssea para a circulação e a gente tira por uma máquina. Ambos os procedimentos são seguros, ambos os procedimentos são realizados em todos os lugares do mundo, praticamente várias vezes durante a semana. Então, a gente garante essa segurança. A estimativa é que somente um a cada 100 mil registros de doadores encontre um receptor compatível. O Lennon tinha acabado de ser pai quando fez o transplante e hoje é grato por ter contribuído com a saúde de uma criança. Deu muito coração saber que ela estava passando por isso, mas quando eu consegui fazer, deu tudo certo, foi uma realização. Ah, com certeza, né? É uma realização pessoal por você poder ajudar tantas pessoas e ser a chance para quem precisa voltar a viver. É vida. O cadastro para você se tornar doador de medula é feito no Hemocentro em Rio Preto, que funciona todos os dias, inclusive sábado e domingo, sempre das 7h a 1h da tarde. Seja um doador.